Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo começando. Não reparem, minha voz tá um pouco louco, né? Rapaziada, essa semana eu tô meio doente, né mano? Então, muitas coisinhas, acabou dando errado, algumas coisas começaram a dar certo, né? E hoje, rapaziada, vamos tá colocando as rodas num lugar, né mano? Vou falar pra vocês, mano. Faz tempo que já era pra ter montado, já era pra ter desenrolado e hoje deu bom, né mano? Hoje, pra quem não tá acompanhando os vídeos, né rapaziada? No vídeo passado, viu aí que eu comentei, né mano? Que o cubo deu ruim. Como assim deu ruim? O cubo, rapaziada, eu não sei porque ele foi várias vezes pro cromo, acabou que essa parte onde encaixa o rolamento não tava encaixando, rapaziada. Você podia bater, você podia fazer o que for, não ia. E o trampo ficou descascando, mano. E já tava me abusando muito, mano. Então, aqui é o que? É a folha cromada e os raios cromados, né? E o Vieira falou o seguinte, mano, você vai colocar a catraca e você vai colocar o disco, essa parte aqui já vai sumir. Então, no cromo, só ia ser só isso aqui, ó. Era mínimo do mínimo detalhe. Então, eu falei, ah mano, vou deixar certinho, ó. Então, as rodas tá aqui, né rapaziada? Já separei aqui os pneus, tudo certinho. Eu vou pegar um detergente pra tá montando aqui, pra não danificar as rodas. Então, vai acompanhando aí. Se você quer novo, inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer e é nóis, tamo junto. Aí, rapaziada, antes de montar, né? Vamos passar aquela fita aqui, né, mano? Pra ele menino é que a câmera não fure, né, mano? E não bate nos raios, né? Certinho? Agora, vamos começar a montar, né, mano? Vamos começar a montar, né? Cuidado. Essa daqui é a roda de trás, né, mano? Já vamos montar certinho. Esse aqui que é o pneu de trás. Ou é esse aqui? Esse aqui, ó. Então, já vamos ver o lado da seta, né, mano? Certo. Agora, esse aqui não tá certinho. Mas pra facilitar o tampa, rapaziada, só se liga. Vou passar o detergente aqui, ó. Pra facilitar o meu trampo, mano. Certo? Agora é assim, ó. Aqui, ó, já pré-encaixou aqui, ó. Aqui, ó. Agora é só montar aqui, ó, na mão. Agora é só montar aqui, ó, na mão. E aí, ó, não precisou de chave, ó. E aí, rapaziada, mantei aqui, ó, ficou tudo certinho, certo? Ficou ok. Agora é só prender o disco, né, mano, pra ficar tudo certinho. Prender os discos pra ficar tudo bonitinho. Colocar a catraca pra ficar tudo ok, né, mano? Então, rapaziada, vamos prender os discos aqui, certo? Vou pegar os parafusos tudo bonitinho. Já prendeu os parafusos, né? Vou tá tirando aqui do saquinho mesmo. Ficou bonitinho, ó. Pra nós começar a fazer a montagem, né? Aí, rapaziada, finalizado o disco montado, vamos colocar a catraca no lugar, certo? Mano, tá achando muito grande esse cônico. Olha o tamanho do cônico do valor, hein? Esse daqui tá certinho, mano. Aí, rapaziada, montei a catraquinha aqui tudo certinho, prendi os discos, né? Agora é só nós montar na bike, né, mano? Pra ver como que vai ficar, né? Então, vamos montar aqui pra nós ver como que vai ficar na bike. Então, rapaziada, montei o disco aqui, né, mano? Vou tá montando agora. Vou ficar lá na parede aqui, né? Mano, ficou muito louca a roda. Agora sim, mano. Preencheu aquele vão que tinha na folha, mano. Que me incomodava muito, mano. Cara, isso vai ser um pouquinho mais chato, mano. Vai ter que ver o alinhamento do palo, né? Vai ter que ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Montado, né, mano? Agora é só preciso fazer os reajustes dela, né? É, rapaziada, arrumei aqui, ficou tudo certinho, né, mano? Tudo finalizado, né? A única coisa que precisa fazer é só montar, né, mano? Os freios, as coisas, ó. Tá passando tudo por milímetro, mano. Ó. Agora vai pra cá, ó. Vai passar bem, 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 bem milímetro mesmo. Se precisar jogar mais um pouquinho aqui, ó, eu consigo jogar, ó. Mas isso daí depois que montar o freio, né? Por isso que eu nem deixei preso aqui. Só prendi a parte da frente, né, pra ficar tudo certo, né? E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Fui. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.